Já era... Acertei alguém, não sei quem, mas acertei alguém Mais alguém aqui que vai me irritar se eu descer do grifo? Não, sim, sim, não, não, sim Acho que não, espero que não Alguém? Bom E aí meus queridos amigos, voltamos aqui com Ark Dando continuidade aqui com o jogo, tá? Pegamos um dino novo que enfim peguei esse ser Porque meu deus do céu, não tava conseguindo pegar Porque solo, né? Pegar esse dino solo é bem difícil, tá? Principalmente na ilha, normal, no mapa normal Não dava pra pegar, cara, sem você fazer um monte de estripulia Pegar paraquedas, pegar âncora, pegar não sei o que Eu fiz com o grifo, tá? Com o grifo ajudou muito, cara Sendo que com ele, quando você tá voando Você pode sacar sua arma, tá? Então ficou bem mais fácil, ficou bem mais tranquilo Eu consegui pegar ele, derrubei ele Vou mostrar pra vocês já Eu peguei um Quatzel, tá, garotinho? Um Quatzel, até que enfim, cara Eu tava andando lá Aí eu falei, não, vou tentar pegar ele agora Eu peguei, usei meu rifle e tal Aí fiquei dando uns tiros nele e tal Ele ficava voando Eu mirava, pá, pá, pá Atirei, aí ele caiu E até surpreso, né? Porque o Quatzel, caramba, não dá Se não atirando nele, o bicho sai voando rapidão Aí você não é Mas enfim, consegui Porque normalmente você consegue no multiplayer, né? Com um amigo te ajudando, né? Fica mais fácil Aí você consegue pegar Mas solo é mais difícil mesmo Mas foi que foi, cara Já tá tranquilo, peguei Ele tá lá em cima só do Mexicano Ele tá lá com a carne Eu tô pegando um pouco mais de Narcoberry aqui Porque eu taco um pouco lá em cima Bom, vamos voltar lá Eu tava precisando pegar um Quatzel, cara Pra coisas futuras, sabe? Golem, essas coisas Eu não sei como que eu vou Eu preciso de um canhão, entendeu? E ele tem a plataforma Então eu preciso ver o que eu vou fazer ainda Como é que ele tá? Deixa eu ver Tá indo, ó Deixa eu colocar aqui mais Beleza Acho que vai, cara Acho que não precisa mais, não Esperando a gente comer a carne Bom, tá indo, cara Ele tá no nível 16 Derrubei ele no nível 16, ó O Quatzel, o Quatzel, o Marshall E é isso aí, cara Foi meio complicado Mas o Griff, como eu falei pra vocês, ó Você sobe nele, ó Você tá voando Dá pra você sacar de boa Mesmo voando, entendeu? Dá pra você controlar Então eu fiquei meio que abaixo dele Ele ficava voando um pouquinho mais assim Ele ficava atirando Tá, tá aí andando Tá, tá atirando Mano, eu meio que eu consegui, cara Falei, por sorte Porque eu já tentei fazer isso uma vez E eu não consegui Tudo bem que eu não fui assim 100%, né? Eu não tinha tanta munição Enfim, eu não fui com tanta convicção De que conseguiria Mas acabou que eu consegui E, no final das contas Eu gastei todas as minhas balas Eu gastei todas as minhas balas, cara Agora que eu percebi Eu tô sem bala aqui Munição de coisa, mano Nossa, eu preciso fazer mais Munição de rifle E o arco, a flecha, né? É muito ruim Ela é uma alma a mais só, tipo Ela é pequena mesmo Pra... Esse tipo de coisa Então... Eu preciso fazer mais munição E aí, meu querido? Pode ser, tá difícil Vem, não vem É, tá indo E lembrando também pra você Você que tá assistindo pela primeira vez O meu canal aí Tá assistindo o nosso canal pela primeira vez Aí, não me conhecia Se gostou, já se inscreve no canal, beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui Se gostou mais ainda Quer ver o restante? Volta um pouco aí nas séries Aí nos episódios E dá uma olhada nos anteriores aí Que a gente já fez Pegando grifo Pegando dragão Pegando, sei lá Dragão racial Pegando tudo aí, cara Aí você já dá uma olhada lá E vê o que você achou E coloca nos comentários aí também, beleza? O que você tá achando E aí, meu querido? Pode ser, mano? Ele é muito bom, cara Eu não sei Tinha gente que falava pra mim Que ele é meio zoado Falava que ou ele tinha pouca histamina Ou não sei o quê Ele tem histamina até razoável Pro nível dele Ele tem 800 histamina Deixa eu pegar aqui Ai, caraca Ele tem 800 histamina 1600 e tanto de vida Tá bom Tem oxigênio, lógico Que eu não vou precisar de oxigênio Tem peso 832 Tá muito bom Dando em combate Só que ele é horrível Tem 112 Mas Eu não ia usar o Quatzel pra lutar, né, cara? A gente ia usar pra fazer outras coisas Eu ia aumentar basicamente a vida dele Né? E histamina Basicamente é isso que eu ia aumentar E o peso Pra colocar as coisas Nas costas dele Basicamente é isso Mais nada Basicamente mais nada Pra gente poder Ir atrás de alguns dinos diferentes aí Eu tentei pegar o gigantossauro, mano Com essa técnica que eu usei aqui com Com o grifo Só que não dá, mano Porque gigantossauro como ele é terrestre Você tá voando com o grifo O gigantossauro vai pra baixo de você Aí não dá pra você atirar, entendeu? Aí fica bem complicado Tem que fazer uma defesa, uma barreira Mas, cara, não dá Aquele gigantossauro que tá do lado da minha casa Lá ele tá no nível 70 é tanto Não dá pra derrubar, não, cara Já tentei Gastei mais de 100 100 dardos tranquilizantes Não dei nada Vam, meu querido Nossa, tá tudo ferrado, hein Vão, falta pouco Nossa, eu demorei pra caramba Pegar um quadzão, hein Nossa senhora Vai, tio A gente fez cocô Nossa, mano Que cocô pequeno Tamanho Bom, daqui a pouco ele vai levantar E a gente tem que ir Para lá Opa, pra lá não Ali é coisa dos dragões Tem que ir pra cá mesmo A gente sobe isso daqui e tudo já era Pra voltar pra base Certo, tiozão Certo, meu querido É isso aí, não é? É isso aí, cara Depois eu tenho que pegar mais carne pra você E pro quadzão também, mano Tem pouca carne Depois eu tenho que pegar mais Já deu, né, meu querido 96 ponto tanto aí Tá com quanta de carne ainda Ah, tem carne ainda, vai Vamo Acorda Vamo, meu querido Mais uma só Mais uma Mais uma comida aí dele E já era Ó, meu queridinho Caraca, tio Vamo, cara Ele é tipo um Pterodactilo maior, né Vamo Bom, aí a gente tem que ficar no aguardo Aí Bom, galera Pegamos um Quatzel aqui Você durma um Quatzel Agora vamos É... ao destino aqui Vamo lá, me segue aí, tiozão Espero que ele me siga, né Ele tá me seguindo Vamo lá Voltar pra base A gente tá do lado do gelo aqui Me seguindo ainda? Tá, então beleza Vamo voltar pra base lá Eu já vejo que fazer a cela dele Eu não sei o que precisa Pra fazer a cela de plataforma, tá Vou fazer logo ela Vou fazer outra não Porque a gente vai precisar dele Pra fazer várias coisas Então Vai ser a de plataforma Vamo, cara Se não tem ninguém montando em você, você é lenta, hein Bom, a gente tava perto da base, então fica mais tranquilo Nossa, mano, é muito lenta Caraca, mano Olha o bicho lá atrás ainda Caraca, mano Olha o bicho lá atrás ainda Pra ver a gente ver o grifo é bem mais rápido mesmo Ainda bem que a gente pegou ele Porque pra fazer isso daqui Esse esquema que a gente fez aqui, cara Só com o grifo mesmo Tem gente que pega primeiro o 4 Depois do grifo, né Então não sei o que eu tô falando Mas eu consigo pegar com o grifo, tá Então... Eu achei mais... Eu achei mais... Fácil de pegar, vá Do que o 4 Porque era basicamente Eu não faço uma armadilha e pegar ele Então... Não tinha muita... Muito critério não Ele ficava preso lá enquanto eu atirava nele Esse bicho aí eu tenho que ficar correndo atrás, né Ficava mais difícil Ficava bem mais difícil, na verdade Bom, tá me seguindo ainda Mas não desce, né Esperto Ê, beleza Olha o Gigantossauro lá Tem que ser o bicho que vem pra cá, mano Ele lascou mesmo Vamos sair daqui Tem um topetão, né O 4 Vim, ó Chegando Beleza Deixa ele chegar aqui pra parar Beleza Pegamos um Quatzel, tá aí Quatzelzinho, pequenininho Deixa eu ver aqui de fazer a cela dele Fazer a plataforma logo de uma vez Aqui ó Preciso de cimento, couro Nossa, preciso de pérola sílica, mano 220 Não tenho pérola sílica Isso de pérola sílica eu não tenho Couro eu tenho, cimento natural Quantos que precisa? 120 eu tenho também Mas isso aí, não vou fazer a cela do quadro normal não Vou deixar ele parado Vou fazer a cela Plataforma mesmo É só preciso procurar Os itens que faltam Que é pérola sílica só O restante eu já até tenho Né, tizão? Deixa eu ver um negócio aqui Quatro Cara, eu vou aumentar só a sua estamina Por enquanto Dá uma olhada ali em cima rapidinho Como é que tá a plantação aqui Ah, já tem duas cenouras, hein A gente vai pegar Vai usar pra pegar o cabalinho Pegar uma batata Fecha a pérola sílica A gente, nós, temos que pegar Não aqui tem Mas pra lá Lá na parte do deserto Pelo que eu me lembro Já vamos lá Já tem alguém me seguindo? Não, esqueço, mano Se eu não coloco pra me seguir Eu não tenho mais não Vamos lá Com o dragão um pouco mais rápido Só me lembro onde é Acho que é pra lá Que eu acho Vou atacar Sei lá, cara Não lembro Acho que é pra cá, ó Tem tipo um lago assim Grande, lá Lá tem bastante bicho, mano Mas eu mato rapidinho Com um sopro de gelo Acho que pega Eu acho que pega Vamos ver Se eu entrar solto assim Eu vou acabar comigo Basicamente a gente pega A pérola sílica Porque o restante eu já tenho Então é mais estranho Essas partes fundas aqui Devem ter bastante também Só que eu não tenho Um bicho aquático Tem um baryonyx, né Mas Fazer o baryonyx até aqui Fica difícil A gente cansou Estranho, ele cansou O dragão não desce, né Ele tá indo pra frente ainda Estranho, né Quando a gente chegar em terra firme Ele vai descer Sozinho Aí, ó Sanguru Também a gente vai voando direto Não é normal Vamos lá Acho que é aqui pra trás Vamos ver aqui Não sei se é aqui Ou o lado do outro lado Tem alguma coisa aqui Acertei Só essas arraias aí Normalmente tem pérola sílica Só que eu não tô vendo nada Matei? Não Ali, ó Aí tem pérola sílica Deixa eu ver se não tem nada Mais aí pra me encher o saco Pelo que eu tô vendo Por enquanto não Acho um pouco Só isso Tem mais não? Uma bola que eu tô vendo Só isso Mano, essas arraias aqui Mano, elas me enchem o saco Nossa senhora O bicho vem pra me matar Só isso, né Precisamos de em torno de 200, né 250 por aí Pérola sílica Precisava de um lugar Que tivesse bastante Tô vendo mais ali embaixo Só que tem tubarão Morreu? Não Nossa que legal, hein Cara, se você tá pedindo morrer Você tá fazendo certo Você tá indo no caminho, né Você tá no caminho Mano, faz assim, ó Não vou assim mesmo Esse aqui Tá pra lá Então deve tá pra cá Cadê a pérola sílica? Pérola sílica Ele tá vindo me pegar Caraca, meu Eu tinha visto Não, pérola sílica, mano Fica caçando Cara, mas eu vou soltar só isso Pra não fazer mais nada Vamos aí Mais, mais, mais Mais Pelo que eu vejo, não É, cara Valeu aí Por você ter me ajudado Né Dragão ruim é esse, mano Ele não pousa pra te ajudar Cara, ele fica voando Os bichos aqui Ficam querendo Ficar pra cima de mim Nada Ah, não Nossa senhora Eu tenho raiva, meu Meu Deus Olha, olha onde ele para Olha onde ele parou, cara Você é donto, tio Sai daí Eu tô aqui embaixo Você vai parar em cima Agora sim, você para Ô, meu Deus do céu É um tosquinho, cara Tô vendo pérola sílica ali Só com um barão em volta Quantas pérola sílicas eu já tenho Nossa, 25 Caraca, hein Eu tô esperando Tudo bem, senhor Eu tô com você yourselves Comeja Eu tô com você Eu tô com você A gente kam O lugar com bastante perola se recar, mano, nem tem mais. Na verdade, ó. Tem algumas. 14, 5... Tem nada pra matar aqui não? Pra cá tem mais. Tem mais ali. Rapidão. Hã? Ah não, tio, sai. Sai, 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 sai. Esses bichos do caramba, eles ficam olhando pra mim e daqui a pouco começam a me atacar. Aí, quanto? Ai meu Deus. Sai! Ai teus! Criat�! Ai meu Deus! Àis! Tres partes de dentro em um fora de permissa eIP Philosophy. Tres pointed, ó. Cadê eles? Vamos lá, rapidão. Ai caramba, muito de ar. Esse cara vai ficar voando aí, vai. Tem quantas já? 169. Falta um pouco mais ainda. Peraí, peraí. Vou descansar isso daqui porque a estamina vai, né? Ah, a estamina já voltou então? Tô vendo algumas ainda. Estão escondidas aqui. Ai. Não. Não. Ô, meu Deus do céu. Sobe, meu querido. Desarraio do caramba aí. 231. Bom, vamos ver se serve isso. Vai lá, chega, vai faltar um pouquinho mais. Bom, mas se voltar, a gente volta a fazer o quê? Bom, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu vou lá tentar fazer o... Na verdade, não. Vamos ver se já dá pra fazer, vai. Vamos ficar... Vamos ver se dá pra fazer a plataforma do 4. Vai, depois a gente conversa. Tá, longe pra cara. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente deu sorte de achar... Tantas coisas assim juntas. Tantas pérolasgricas que normalmente não acham. Estamina... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, meu querido. O de carne não leva lá pro plato. Tá vendo? Esse dragão de gelo aqui eu não lembrei também, mas ele ainda está fraco. Pô, você tá chocando sem quem? Vem a família toda, né? Vem a família toda. Eee, meu Deus, tá longe, hein? Ah, não, tá aqui já. Mais ou menos, né? Tá aqui pra essa direção. Eu tô achando que não vai dar. Acho que era 250, alguma coisa assim, não era? Se for, tá faltando, porque o restante eu até tenho. Só que se for 250 aí já era. Ah, não. Ele não desce sozinho, não. Eu tenho que descer, ó. Ah, agora começou a descer sozinho. Pai, ele ficou cansado antes de querer descer. Eu tô com bastante carne, claro. Tá bom já. Vamos ver se fora. Aê. 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 Esse bicho gosta de me contrariar Nossa, não passou de nível ainda Dei uma volta no mapa Você não passou de nível, vai passar de nível agora? Só um pouco eu tô Vou correndo aí Vamos ver rapidão aqui Pra ver se já bateu Pelo menos a pérola sílica Bateu Beleza, vamos ver aqui então, vamos colocar o resto Não sei quanto de metal eu preciso Então eu peguei isso Peguei qualquer um Nossa, eu tô muito pesado, peraí Aê Plataforma de Quazzo Vai, 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 vai Beleza Vamos lá Estamina a time 506, já tá bom pra caramba Por que que eu fiz isso, cara? Meu Deus, meu no dedo, mano Porque eu botei errado Bom, aí ó, fizemos aí Temos um Quatzel Pegamos um Quatzel Estamos aqui com a plataforma Já dele aqui, ó Quatro de sua plataforma Ah, mano, ficou Ficou diferente, né? Nunca tive um Dino com uma plataforma Ai, caramba, viu? Eu e meus comentários Bom, galera E é isso aí, galera A gente vai ficando com o vídeo por aqui Agradeço a audiência de todos Um abraço, obrigado Valeu, é nóis Tchau